Ei! 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 Ya, esta é a minha avó e ela vai sair à noite. Viemos para a noite. Também tenho direito de tanho. Bebo os fotos da piscina, são excelentes. É para berem. Muito bom. Passou para a garganta, refrescoito. Xiu, xiu, xiu. Tem essa mala? Fuge! Peguei a dar-se banho. Vamos falar daqui. Avó, o que é que achaste disto? Eu não acho nada, isto já não é para mim. É você que está a achar, eu não. Mas acha que ele é bonito? Mas depende. Acha que ele é bonito? É um rapaz bem afessoado, é jetoso, é bem constituído e pronto. O que é que eu acho do quê? Da nossa avó. É muito bonita. Ei, vem, calma mano. Faz aí uma pick-up line para a nossa avó. Estrela, queres cometa? O que é que achou da pick-up line dele? Eu não acho muito engraçado, queres cometa? Não. O senhor está-se a meter com a minha avó? Não, não, não. Nada disso. Não está? Esta menina já está a olhar parecida, ainda é que já o conheço. Ele quer namorar com ele. Quem? Dá-lhe a benção. Dou a outra, não dou. Sei de como. Dês a benção da nossa avó. Ele é magrinho. Ele também faz um casal giro. Não é pena conhecer o bairro e a ver o pitlete. Sim, uma Coca-Cola. Não, dá para conhecer o bairro que eu moro cá. Já para estar quente. We love cheese. Cheese é queijo. I love the cheese. Como é que foi Napoleão Boraparte? Sei lá como é que foi. A mulher dele é que deve saber, é ou não? Na altura delas é que trabalhava. Era nas minas. Vocês não sabem o que é que a minha avó passou. Estava ela na primeira guerra com uma bazuca e dizia, sai daqui maluco. O que é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Maria. Maria. Maria de Magda. Não. Maria. Maria Salvador. Não quero, meu amor. Te traído devolucione. Qual é o teu nome? Dona Maria. Ele está-se a atirar a si, Dona Maria. Oh, bem. Claro. Vou sentar-me aqui a... Ok. Você sabe o que é que era o meu trabalho? Restauração, em distauteleira. Restauração na primeira guerra com uma bazuca contra todos. Há 36 anos estive numa cozinha. A fazer comida para a malta. Mas era envenenada para matar os inimigos todos. Isso é que era bom, não matei ninguém. O rapazes quando se um dia comigo que eu não me agradava, bomba. Então venha cá, avó. Esta é para si. Às vezes quando Deus quer, cai neve na primavera. Pam 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 pam. A grande avó. Perfeito. Este é quase o meu avô ou não? Está a ver? Ou não? Ou não? Quase. Quando a minha mulher pedir o divórcio, eu caso consigo. Uuuui. Eu não quero ninguém. Já sou comigo há 10 anos e não quero ninguém. Olha. É assim mesmo, avó. Mostra como é que é. É uma nega. Este homem sofreu a primeira nega. Este aqui é demasiado velho para si, que a senhora hoje está após de 20 anos. Pronto, está bem. Qual é a vossa dica para a nossa avó hoje se afaia um rapaz? É. Olha, ela é muito comunicativa. Acho que ela não vai ter problemas. Não. Também acho que não. Problemas não tenho. É que não quero. Ah, pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado senhora. É um prazer. Uma boa noite senhora. Muito obrigada para si também. Já chega. Olha. É bonita. Ei, ei. É bonita? Com calma nos engates da minha avó. Com calma. Estamos embora. Estão a tentar? Vamos seguir estes capazes que estão todos fomeados. Fomeado lá a jantar. Minha vozinha do coração. Dança. Vou falar de coração. Vou te dar é um beijão. É. É. A avó o que é que tem a dizer sobre isto? Ah, isto já está muito barracada. Se a avó fosse jovem o que é que vinha a fazer com ele? Na minha altura ia dar uma voltinha ao cinema. Olha. Fico maluco. Pronto. Vamos ao cinema. Claro. Ok. Vamos aí a avó. Estou. Faz conta que é meu neto. Vamos. Diz uma dica à nossa avó para voltar a ser jovem. Calma. Uma dica em freestyle. Pode ser? Ah. Então sabes que agora eu já chego por isso. Venho no freestyle. Você é muito jovem então pode curtir o baile. Ele já está-se a rir e esse aqui é o trabalho. Ele disse sim, mas você é bonita para caralho. Ei, ei, ei. Avó responda-lhe. Responda-lhe em freestyle também. O que é isto é freestyle? Eu nem sei em português. Estou quanto mais em freestyle. Olha. Está dito mano. Foste arrasado. Fui arrasado. Pense desculpa à avó. Não faz mal. Vai descansado que não há problema. Desfaz uma voz outra vez e avó dá-lhe uma festinha na cabeça. Yeah, yeah. Dê-lhe uma festinha na cabeça. Peço desculpa. Não. Melhor ainda. Desculpa. Perfeito avó. Como é que é? Como é que é o quê? Sim. 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 É a minha avó. A tua avó é... Lita. Tudo bem. Exato. E como é que é a cena dos jovens agora? Uau! 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 Cuidado, querida, cuidado! Cuidado, vá! A avó não ajuda, avó! A avó ainda tem de mandá-la mais para baixo. Não, não, não mando nada a ninguém para baixo. Uuuu! 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 Não vales nada! Não vales... Ah, vale muito, ah, querida. Não vale nada o quê? Vale muito. E ela foi muito fraca, não foi? Então, cada um... Bebe o que tem na vontade. Vai, vai! Bomba, bomba, vai! Aí está! É! Era para você, senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. Diga, olha, podia ser a ir para casa. Não, estou a mandar... Não, isso não se diz às pessoas. As pessoas vão para casa quando quiserem. É isso, é isso mesmo. Ó, isso é respeito. Vá-se embora para casa que não tem idade para estar na rua estas horas. Vá para casa. É isso, avó! É isso! Todos os after-parties cá no bairro alto é na casa da dona Maria. Apareçam! Não, isso é perigo! Vocês querem ir ao after-party da minha avó? Talvez. Porque não tem nada de data. É uma rave na casa dela. Isso é que era bom. Na minha casa ninguém entra. Porque tens de ter guest list para entrar. E canta ao fado, não. Para o fado, cá canta ao bairro alto. Os seus amores tão delicados. Certa noite deu nas vistas. Sabes quem que trouxe o hip-hop para Portugal? Quem? Era 1927. Estava a minha avó a fazer batidas com os tares. Pac! 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 A cuspir sons. Como é que era aquele som da avó? O som de quê? Ei, gatunos, vocês saiam daqui. Queres ir à minha after-party ou quê? Tupac é lindo, ouviste? Ouviste? Depois disso você vai ter que ficar careca igual ao Tupac e vai engatar toda a gente. Careca é que eu não sou tanto cabelinho, graças a Deus. É isso, é isso então. Era capaz de ficar careca como o Tupac? Ah, quero lá saber disso. Quem é que acha mais bonito, o Tupac ou ele? Ah, é ele, é mais bonito. Ah, obrigado. Mas isso também é ele, o dinheiro a bigode. Quero falar ao vivo com este homem que está aqui vir à chamada, com este homem aqui de outro país. Ah, este homem é este senhor. É bom si. É bom si. É bom si. É bom si. Na minha altura só dançava a valsa, o tango e o corridinho lá no Algarve, na minha terra. Sim. E aquela passada de drill. É a passada de quem? De drill. De drill, sei lá o que é isso. É a passada de drill da avó? Ah, é a minha passada de drill, sei lá o que é isso. Não, isso para mim não dá. Não, é só aquele pé à frente. Só aquele pé à frente, pé atrás. Isso. Inclinado. A avó, inclinado. Isso. Eu seguro aqui atrás. Hã? Agora assim. Agora volta. Agora assim. Oh! E a força para o lado, mano. Ok, tens alguma pick-up line para a minha avó? Olhe, bolota, cocaína. É incrível. Parece-me bem pago para si. Isso não. Não gosta. Não gosta, deixe até experimentar. Deus meia. Nunca fumei e nem nunca bebi. Tem algo mais? Tem algo mais assim? Até hoje, avó. Hoje a avó vai experimentar drogas pesadas. Isso é que era bom. Vamos a isso. É vocês que me levam com isso na cabeça. Hoje a avó vai curtir aquele tecno. Vocês façam aí um bom tecno. Não, nós somos um restaurante brasileiro. Cara, você está bom, cara. E tem algum resto aí de drogas que às vezes alguns jovens deixam? Você acha bem eu cheirar uma grama de branca? Nesta noite? Não acho. Não acho. Completamente. E acho que você deu razão. Você é que sabe andar nisto. Você é que sabe andar nisto. Há alguém da torneira que é bem bom. Subscrevam para se juntarem à Calibri e ficarem doidas como a minha avó.